Nós estamos conversando com o Edmilson Torres sobre o evento que foi realizado ontem à noite na loja maçônica do Vicente Luiz Ferreira e o tema é bastante pertinente, que é a questão da saúde. Edmilson, o que foi que aconteceu? Dê detalhes para o portal JC24H. Meu irmão, o que aconteceu na noite de ontem na loja do Vicente Luiz Ferreira, foi uma palestra sobre, como você já citou, sobre a epidemia muito grande pelo Brasil inteiro, que é a dengue, o tipo 1 e a zika vírus. Foi o nosso irmão Torresete, que foi o palestrante, quando a qual ele citou os pontos, enfatizando a realidade, cada ponto citado, e onde nós temos que ter o cuidado, na realidade, com essa virose. Na realidade, houve várias perguntas, onde a maioria do povo que estava presente perguntava qual se tinha vacina. Nosso irmão Donizete respondeu, a melhor vacina, não tem vacina, mas a vacina que tem hoje chama-se a prevenção. É cada um fazer a limpeza do seu quintal, a limpeza da sua casa, para evitar que ele prolifere, que esse mosquito prolifere na realidade vírus. Como é que são os trabalhos da loja, aproveitando aquela oportunidade? Como é que são os trabalhos da Vicente Luiz Ferreira? Irmão, os trabalhos da Vicente são as terças-feiras, como é assim, sei lá, 19h30. É um trabalho exemplar, maravilhosamente. É um grupo do irmão Múdico, como eu sei, o irmão sabedor disso. Grupo Múdico, trabalhamos sempre em prol da comunidade, em prol da filantropia, e é um trabalho exemplar.